Vamos embora, vamos falar do caso Marielle. Vamos falar do caso Marielle. Então, como a gente está sabendo, o Flávio Dino anunciou esta semana que, do ponto de vista da operação do assassinato da Marielle, o caso está desvendado, está resolvido com a delação premiada feita por esse que está ao lado do assassino e que colaborou, foi o motorista no assassinato da Marielle. Então, o assassino de Marielle, como todos sabemos, nesse autobocampeonato, não tem mais nenhum segredo em relação a isso, foi o Rony Lessa, o chamado vizinho do Bolsonaro. O motorista que fez a delação premiada foi o Elcio Queiroz, quem teve participação ativa na vigilância Marielle e foi motorista de uma outra tentativa anterior do assassinato dela, na virada de 2017 para 2018, é o bombeiro Maxwell Simões, o Suel e esse que está aí no canto direito, que é o Edmilson Oliveira da Silva. O Macalé foi quem teria feito a contratação do Rony Teles, ou seja, ele seria o intermediário entre o mandante, o financiador e o Rony Teles. Então, desse ponto de vista operacional, o assunto está, segundo o Flávio Dino, completamente resolvido, desvendado, não há mais nenhum mistério em relação ao assassinato da Marielle quanto a quem executou. Mas quem mandou e quem pagou, isso ainda não se sabe, e essa é a grande indagação e a grande dificuldade, grande dificuldade das investigações e da operação. Da investigação, desculpa. A operação, descobrir, já havia indícios, já havia várias informações, esses personagens todos, exceto o Macalé, já tinham surgido. Já tinham surgido, eu falei Rony Teles, não, Rony Lessa, claro. Já tinham surgido ao longo dos últimos anos, exceto, talvez, pelo Macalé. Mas por que não andou? Não andou porque quem mandou, quem financiou, são cada vez mais há indícios que são interesses políticos, econômicos muito poderosos. E esses interesses políticos é que inviabilizaram a apuração da operação assassinato e, é claro, do financiamento e dos mandantes. esse é o tema a partir de agora e eu tenho ficado cada dia mais assustado quanto às conexões. Tudo aponta para as milícias do Rio de Janeiro, mas mais do que as milícias, para os políticos que ou comandam, ou são donos, ou são associados às milícias no Rio de Janeiro. Neste momento das investigações, aponta-se para este clã, o clã brasão, o clã brasão como o clã que deve ter sido ou que é o mais, para o qual há mais evidências de ter sido o mandante ou pelo menos um dos mandantes do assassinato de Marielle. É um clã com um peso político no Rio de Janeiro e algum peso, inclusive, na esfera federal. Vou contar essa história. O principal líder do clã brasão é esse da esquerda, Domingos Frazão. Ele foi vereador, ele foi deputado estadual, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi líder do MDB e hoje é membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ao lado dele está o irmão dele, Chiquinho Brasão, que foi vereador também e hoje é deputado federal do União Brasil. Está na Câmara dos Deputados e Deputadas. Aí, na direita, é o terceiro. O nome dele é Manuel, mas ele é conhecido como Pedro, Pedro Brasão. É o menos expressivo deles, mas tem uma relevância muito grande. É o irmão mais velho. Ele foi vereador e hoje é deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Ó, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da Alerja. Então, esse é o clã, como dá para ver, todos eles, são três irmãos apenas, todos eles metidos na política e no jogo do poder. De onde vem o poder deles? Da zona oeste do Rio de Janeiro, mais especificamente ali da região de Jacarepaguá. Da região de Jacarepaguá. Vocês estão vendo ali em vermelho. Ali é o mapa da cidade do Rio de Janeiro. No canto, ou nessas áreas aqui, Santa Cruz, Guaratiba, Campo Grande, Bangu, Realengo, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, tudo isso é a zona oeste do Rio de Janeiro. Na zona oeste ali, o destaque para... para a região, ali em vermelho, para Jacarepaguá. Então, esta é a região onde atua, onde é a base eleitoral e onde atuam as milícias vinculadas à família Abrazão. não por coincidência, eles têm uma relação de colaboração e ao mesmo tempo competição com outro clã, que é o clã Bolsonaro, que também tem sua base eleitoral na região de Jacarepaguá, mais especificamente em Rio das Pedras. A família Abrazão, a... a família... Ah, desculpa. Não, Jacarepaguá realmente é ali no cantinho em vermelho. A família Abrazão ocupa outras áreas, mas são áreas contíguas. Então, há uma relação entre os clãs e as milícias de sua preferência. Da onde vem essa história toda? Por que que essa história toda começa? Porque vocês estão vendo ali um... Marcelo Freixo, sem barba, um pouco mais gordinho, inclusive, isso é primeira metade ou início da década, início do século XXI. Em 2006, 2007 e 2008... Ah, estão me dizendo aqui, desculpa, que é Jacarepaguá e abóbora. É isso aí, desculpa. Jacarepaguá, abóborinha, prefeito. Em 2006, 2007 e 2008, Marcelo Freixo comandou a CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Foi uma revolução no Rio de Janeiro. Foi um negócio de extrema tensão. Importante dizer, o irmão de Marcelo Freixo foi assassinado por uma milícia, no passado, antes e bem antes disso. Marcelo Freixo, desde então, só anda com proteção policial e o clã Brasão foi denunciado na CPI das milícias. Importante. Quem é que vai trabalhar com Marcelo Freixo? Vocês estão vendo uma foto aí daquela época. A Marielle foi eleita vereadora em 2016, mas dez anos antes, 2006, ela foi trabalhar no gabinete como assessora do Marcelo Freixo na Assembleia Legislativa e ela participou como assessora dos trabalhos da CPI das milícias. Então, ao que tudo indica, o clã Brasão nunca perdoou nem Freixo, nem Marielle, por conta da sua indicação, da indicação do clã como envolvido com as milícias no Rio de Janeiro. A ex-procuradora-geral da República, a Kel Dodd, que não pode ser acusada de qualquer simpatia pela esquerda, ela teve um papel decisivo ali no golpe contra Dilma como procuradora-geral da República, então, não tem nem qualquer interesse político vinculado ao PT, ao Freixo, à esquerda, qualquer que seja, ela acusou diretamente Domingos Frazão de ser o mandante do crime. Depois, ela deu uma recuada, ela disse, não, a gente tem provas de que não, não temos provas de que ele tenha sido o mandante, mas, ele interferiu, atrapalhou, procurou criar toda sorte de obstáculo à investigação do crime. Então, ela reafirmou o envolvimento direto dele, isso aí já em 2018, já em 2019, ela fez essas acusações. E ela disse o seguinte, não anda o processo, o processo tinha que ter sido federalizado, nunca foi, foi agora, só agora foi federalizado, porque nada anda no Rio de Janeiro. No caso da Marielle, a gente não consegue fazer andar no Rio de Janeiro. Pois bem, as relações entre o clã Brasão e o clã Bolsonaro, elas estão lá no território. Então, há uma vinculação entre os dois clãs por uma milícia. Tem uma milícia que é um traço de união entre os dois clãs, que é o escritório do crime. O escritório do crime é o traço de união, o escritório do crime é a milícia que controla boa parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro e o chefe do escritório do crime, vocês estão vendo aí, era o Adriano da Nóbrega, tanto ele quanto a mãe dele, quanto a ex-mulher dele, trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro, as vinculações dele com o clã Bolsonaro são mais do que conhecidas e agora fica-se sabendo também da relação do escritório do crime com o clã Brasão. Olha, em 2019, escutas feitas pela polícia, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, revelaram as relações íntimas entre o clã Brasão e o escritório do crime que a gente achava até agora que era propriedade exclusiva do Bolsonaro, do clã Bolsonaro. Então, o que acontece? O que acontece? A família Brasão, daqui, deixa eu achar. Por que essa investigação começou? Surgiram informações durante a investigação de que os membros do escritório do crime podiam estar envolvidos pela morte da Marielle. Por isso, a Justiça do Rio autorizou, em outubro de 2018, que a Polícia Civil e o Ministério Público fizessem, enganpeassem os telefones desses milicianos lá de Rio das Pedras. E aí, o que eles encontraram? Em 19 de outubro de 2018, um sujeito que é o despachante do escritório do crime, Fábio Campelo Lima, estava com um problema para resolver. Qual era o problema? Ele precisava, ele mantinha um esquema de propina com servidores públicos municipais, vocês estão vendo, então, as milícias atuando na Prefeitura do Rio de Janeiro para facilitar a documentação dos imóveis e negócios irregulares da milícia. Porque a gente, nós vimos aquele caso do prédio que desabou na Musema, as milícias no Rio de Janeiro estão no setor da construção civil, é tudo irregular e eles, então, pagavam propina para funcionários da Prefeitura para regularizar esses imóveis. Então, neste dia 19 de outubro, um funcionário da Prefeitura do Rio tinha cobrado do sujeito do escritório do crime, o Fábio Campelo, para 3 mil reais para liberar o Alvará de uma empresa. E ele achou muito alto aquele pedido, achou que estava fora do combinado. Aí ele liga para outro do escritório do crime, Manoel Brito Batista, Cabelo, para tentar ver que solução eles poderiam ter. ele era um gerente do escritório do crime. Aí, no meio da conversa, o Fábio menciona quem? O clã Brasão. E o rapaz lá não deu resposta, não? Lá do Brasão? Não deu e eu acabei esquecendo. Vou dar uma ligada para ele aqui. Se conseguir isso, vai ser numa boa. Não sei qual foi o acordo aí que fez com você. Eles desligaram o telefone três minutos depois da conversa entre Fábio e Manuel. O Manuel, que é um gerente do escritório do crime, liga para quem? João Carlos Macedo da Silva. Quem é João Carlos Macedo da Silva? Assessor parlamentar de Pedro Brasão na Assembleia Legislativa. Então, está aí. E aí tem a conversa dos dois sobre como é que ele podia ajudar a resolver essa encrenca. Então, está aí as ligações entre o escritório do crime, o clã Bolsonaro e o clã Brasão. Então, eles têm relações na Prefeitura do Rio de Janeiro, têm relações no governo do Rio de Janeiro. Importante lembrar que se o Brasão foi líder do MDB na Assembleia Legislativa, ano passado, o Cláudio Castro também foi do MDB. Vocês estão vendo ali durante a pandemia uma foto do Cláudio Castro com o Pedro Brasão. O Pedro Brasão. Então, tem relações de intimidade Cláudio Castro tem relações com o Domingos Baradão, que é do Tribunal de Contas do Estado, que é responsável por aprovar as contas do governo do Estado. E ele teve um papel importante em tentar impedir que o delegado Leandro Almada assumisse a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Antes de assumir a superintendência, este delegado teve um papel muito relevante na investigação do crime da Marielle. E a família o Clã Brasão fazia pressão enorme contra ele. Cláudio Castro moveu mundos e fundos para tentar impedir, nós contamos essa história ontem aqui, que ele assumisse a superintendência, perdeu, foi derrotado, não conseguiu prestar serviço para o Clã. Então, isso na esfera nós vimos então, na esfera municipal, eles têm uma rede de funcionários da Prefeitura que presta serviço remunerado para eles. Na esfera estadual, além de terem presença na Assembleia Legislativa, na Assembleia Legislativa, o líder, o vice-presidente da Assembleia é o Pedro Brazão, o Domingos Brazão foi líder do MDB, tinha grande influência na Assembleia Legislativa, hoje estão no Tribunal de Contas do Estado e na esfera federal. Na esfera federal, vocês estão vendo aí nessa foto maior, o Chiquinho Brazão é deputado federal do União Brasil. O Chiquinho Brazão está na base do governo burro, incrível. E ele pertence a um grupo de mais quatro parlamentares que são, é o grupo liderado pelo Vaguinho. O marido da Daniela do Vaguinho, Daniela Carneiro, que acabou de deixar o ministério do presidente Lula. Então, este grupo de cinco parlamentares, então, são eles, o Chiquinho, na foto maior, depois da esquerda para a direita, o Marcos Soares, a Dani Cunha, o nome desse outro que está ali de braços abertos, o Juninho do Peneu, então, Juninho do Peneu, é isso aí, e o Ricardo Abrão é o grupo de quatro parlamentares que é o grupo que estava no União Brasil, a situação deles agora com a saída da Daniela Carneiro e com as negociações, não sei o que vai acontecer, então, pertencem ao grupo do Vaguinho. O Ricardo Abrão que está na direita acabou de perder o mandato porque a Daniela voltou para o Senado. Uma observação é que a Dani Cunha, a deputada Dani Cunha, vinha a ser nada menos que filha do Eduardo Cunha. Mais uma observação em relação aos poderes deles. Lá atrás, em 2015, o deputado estadual siciliano, André Siciliano, ele já era deputado estadual, viria a ser depois presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com uma aliança enorme com o Witzel e depois com o Cláudio Castro. Ele foi o relator do processo para indicação do Domingos Frazão para o Tribunal de Contas do Estado. Domingos Frazão já era acusado de ter matado uma pessoa lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma coisa aparentemente de tom pessoal, já tinha sido implicado no esquema das milícias, mas mesmo assim o siciliano recomendou a indicação dele para o Tribunal de Contas do Estado, o que acabou acontecendo. O mesmo siciliano foi quem costurou o apoio do Vaguinho e da Daniela à candidatura de Lula lá em Belfort Roxo e na Baixada. Eu sempre digo, isso foi o conto vigário no qual caiu o Lula, porque Bolsonaro tinha vencido o primeiro turno da eleição, tanto em Belfort Roxo quanto na Baixada e o siciliano garantiu a Lula que se ele trouxesse o Vaguinho e a sua turma, a Prefeitura do Vaguinho, há sérias acusações de ligação com os milicianos. Eu tenho várias fotos aqui de tanto o Vaguinho contra a Daniela com os milicianos, não trouxe para essa apresentação hoje, mas há uma farta documentação quanto a isso e aí o siciliano garantiu, vamos trazer o Vaguinho que no segundo turno a gente vira o jogo maior, um 7-1, vou usar a expressão que o próprio presidente Lula usou aí outro dia, um 7-1, não virou coisa nenhuma, ao contrário, o Bolsonaro venceu a eleição com uma diferença no segundo turno com uma diferença ainda maior do que no primeiro turno, do que no primeiro turno. mesmo assim eles foram premiados, esse pessoal, eles foram premiados, vamos lembrar, é esta turma aqui, é esta turma aqui que tem no seu grupo como um dos líderes do seu grupo. Ó, o Chiquinho, essa pessoa discreta, é esperta, é esperta, o Chiquinho, o brasão, não fica fazendo discurso lá na frente, não atua, ele vai lá comendo emenda, ele vai comendo verba, ele vai fazendo os acordos dele. Mas então, este grupo, vinculado claramente às milícias no Rio de Janeiro, vai por interferência do André Siciliano, isso é importante que se diga, a indicação da Daniela Carneiro não teve nada a ver, ou Daniela do Vaguinho não teve nada a ver com o União Brasil, é por conta desta relação do André Siciliano com o Vaguinho lá no Rio de Janeiro, eles, então, o que a gente teve? Olha que situação, nós falamos das milícias na prefeitura, falamos das milícias do governo de Estado e o poder miliciano se estendeu ao Palácio do Planalto, à esfera federal. Então, nós tínhamos no clã Bolsonaro, alguém vinculado ao escritório do crime no Palácio do Planalto e agora a gente tem o André Siciliano vinculado, não quero dizer aqui que o André Siciliano está diretamente vinculado a alguma milícia, mas em aliança com grupos claramente vinculados às milícias, claramente vinculados às milícias, então, enquanto a Polícia Federal quer investigar o clã Brasão, o André Siciliano é aliado do clã Brasão, é aliado do clã Brasão. Então, na esfera federal também o poder das milícias vai se estendendo. Nós tivemos ontem aqui nesta quinta-feira a presença do advogado, do criminalista Fernando Augusto Fernandes, muito corajoso, ele disse isso, o poder das milícias, se não houver uma intervenção federal, o poder das milícias vai controlar o Estado e a política do Rio de Janeiro em bem pouco tempo. As milícias, representantes políticos das milícias estão presentes à esquerda no Palácio do Governo do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, na segunda foto, na Câmara Municipal e na Prefeitura do Rio de Janeiro e numa série de câmaras de vereadores e prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. E agora, a gente sabe também que tanto no Congresso Nacional quanto no Palácio do Planalto, esse poder político das milícias está, ameaça à democracia brasileira.